Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Paulo Vieira do canal O Dono de Casa Top. Pessoal, estamos aqui na loja ABC Kids, loja pessoal sensacional, aqui na rua Canô, número 432. Pessoal, loja bem legal, loja aqui de artigos de pelúcia, tem muita coisa legal, loja de variedade, tem muita coisa bem bacana aqui. Galera, vamos entrar, vamos conhecer a loja aqui, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos lá! Pessoal, olha só, pessoal, o que nós encontramos aqui na loja ABC Kids, aqui na rua Canô, número 432. Pessoal, loja bem bacana, loja sensacional, tem muita coisa aqui para começar, a loja aqui é loja de fabricação própria, aqui de pelúcias. Então, galera, olha só quanta coisa legal. Está procurando pelúcia, é aqui que você encontra, aqui na ABC Kids. Vou mostrar um pouquinho, porque pessoal, está muito bonito mesmo. Olha só as pelúcias, que lindas que estão aqui, pessoal. Várias opções de pelúcias para você. Olha aqui, tem de sapinho, tem aqui o ursinho rosa, tem coelhinho. Olha que lindo aqui, galera, os coelhinhos. Pessoal, preços incríveis, tá? Olha aqui, também tem pelúcia grande aqui. Olha que bacana, as pelúcias, você encontra vários tipos de pelúcias para você aqui. Olha, galera, é muito bacana, muito legal. Geralmente, o pessoal compra aí para revender, né? Para fazer cestas, para enfeitar, fazer enfeites aí. É bem legal mesmo, bem bacana. E os preços estão bem bacanas, vamos lá. Olha só, aqui você encontra preço de atacado e preço de varejo. Tá, pessoal? Pessoal, a loja faz envio para todo o Brasil, tá bom, pessoal? Só basta você indicar aí uma transportadora. Aqui nas compras acima de R$300, já sai a preço de atacado. Galera, é muito fácil você gastar R$300 aqui. Vários tipos de pelúcia para você e uma mais linda que a outra. Olha só que bacana, que lindo que estão aqui os cachorrinhos. Pessoal, olha só, cachorro de pelúcia atacado. R$29,00, varejo R$32,00, pessoal. Bem legal, bem bacana. Olha aqui, pessoal, quantas pelúcias lindas aqui para você. Olha aqui esse urso com bonezinho lindo, marronzinho. Saindo por apenas R$29,00 no atacado e R$32,00 no varejo, pessoal. Muitas opções para você aqui, aqui na loja ABC Kids, aqui na rua Cano, número 432. Pessoal, bem bacana mesmo. E um mais lindo que o outro. Olha aí quantas opções que a gente encontra aqui de ursinhos, pessoal. Olha só. Aí, daqui a pouquinho chegam aí os dias dos namorados. E aí para você presentear aí a namorada ou namorada, aqui você encontra e muito barato, o preço bem barato, tá bom? Chegando aqui na loja, varejo, o preço de varejo é a vontade, tá? É só você chegar aqui e comprar, quer comprar um, quer comprar dois. Agora, se você quer comprar para revender, aqui também é o lugar certinho, tá, pessoal? Pessoal, olha só que você encontra também aqui aquelas pelúcias de pendurar. Ah, olha só, ela também tem aquelas cordinhas aqui, né, para você pendurar. E uma mais linda que a outra. Olha essa aqui de sapinho como está sensacional. Pessoal, os preços estão incríveis. Pessoal, no atacado, R$10,50 as pelúcias. E no varejo, apenas R$15,00, tá, pessoal? Então, são vários produtos aqui com preços incríveis para você. E você encontra todos os valores aqui, tá, de pelúcias, todos os valores de ursinhos, todos os valores aqui que você quiser. Tem muita coisa bacana. Olha aqui que legal. Pessoal, olha só essas bonequinhas aqui, que lindas, que estão aqui na loja BC Kids. Apenas R$24,00 no atacado, pessoal. R$24,00 no atacado. Preço bem legal, bem bacana mesmo. E aí você encontra vários outros produtos aqui também. Olha só, animais zoológicos de pelúcia. Olha aqui, ó. Várias opções de animaizinhos. Um mais lindo que o outro. Saindo por apenas R$11,00 no atacado e no varejo, R$15,00. Pessoal, um mais... Vou pegar um aqui. Olha que lindo. Olha que bonitinho. Esse aqui, galera. Olha que bacana essa pelúcia aqui. E saindo apenas R$11,00. Pessoal, a galera que tem floricultura aí. A galera que monta cestas. Que fazem aquelas declarações aí de amor. Olha aí. Aqui você encontra fabricante de pelúcias. Pessoal, aqui na rua Canô, número 432. Envia para todo o Brasil em preços de atacado acima de R$300,00. Então você pode pegar aqui qualquer produto, tá? Qualquer produto da loja variado que você vai pagar apenas o preço de atacado comprando acima de R$300,00. Não precisa ser vários produtos de uma única opção, tá? Pode ser vários itens diferentes aí. E aí você só vai variando e gastando aí até R$300,00 acima de R$300,00. Você já leva no precinho de atacado. Olha só que lindo esse urso aqui, pessoal. Olha que bacana. Tem aqui também pelúcia, macacão. Olha aí que legal, pessoal. Olha só, R$35,00 no atacado e R$38,00 no varejo. Olha só que bacana, pessoal. Bem legal. Bem bacana mesmo. E tem várias opções mesmo aqui para vocês. Olha aí, pessoal. A gente também encontra aqui a Minney de 1,40m, pessoal. 1,40m. A pelúcia aqui da Minney no atacado. Saindo por R$140,00 e no varejo R$180,00, tá? Pessoal, lembrando que nas compras aqui acima de R$300,00 já sai preço de atacado. Como tem a Minney, você também encontra o Mickey aqui. 1,40m, tá? O Mickey. E aí tem outra opçãozinha aqui da Minney com vestidinho diferente, vestidinho rosa. Pessoal, tem muita coisa bacana aqui também. Você encontra aqui pelúcias do Minion. Muita coisa legal. Olha aqui os Minionzinhos. Olha que legal. Olha só que lindo isso aqui. Vou pegar aqui para mostrar para vocês, pessoal. Olha que bacana que está essa pelúcia aqui do Minion. Pessoal, muito bem feitinho, tá? Muito bonitinho. Fabricação própria aqui da loja ABC Kids. Olha só o sapinho aqui. Que sensacional. Que está esse sapinho aqui com um coraçãozinho love na frente dele. Olha aí. Que legal, pessoal. Olha que bacana. Saindo por apenas R$31,00 no atacado e R$35,00 no varejo. Tem várias opções aqui também, pessoal, de infláveis, tá bom? Olha aí quantas opções de infláveis aí para a criançada, né? Que vai para a praia, que gosta de brincar, enfim. Saindo por apenas R$4,00. A partir de R$4,00 você já encontra aqui os infláveis. Olha só. A gente tem uns aqui pequenininhos aqui na frente. Olha que bacana. Olha que legal que estão aqui os infláveis. Pessoal, tudo isso aqui na loja ABC Kids. Aqui na rua Cano, número 432, tá, pessoal? Aqui é um cruzamento com a rua Honeyman. Bem legal, bem bacana. Vem para cá, corre para cá, porque tem muita coisa legal. Está bem bacana a loja. A loja está linda. Você que está procurando aí ursos, está procurando produtos aí para dar para a criançada, decoração. Daqui a pouco chega aí o dia das crianças, dia dos namorados. Vem para cá, corre para cá, que você vai encontrar muita coisa sensacional. Sensacional e bem baratinha. Pessoal, olha só o que a gente encontra também aqui na ABC Kids. Pessoal, aqui também tem piscina inflável. Olha só, piscina infantil. Muito legal aqui as dimensões dela. R$1,75 por R$1,40 por R$50 centímetros aí de altura. Quanto no atacado ela está saindo aqui? R$125. R$125 no atacado, no varejo? R$130. R$130 no varejo. Pessoal, várias opções aqui de piscinas para você. Tem essa aqui retangular, tem aqui as redondas, rosa, azul, tem a verde. Várias opções mesmo de piscina. Você que tem bebezinho aí, pequenininho, também tem piscina para ele. Olha aqui que legal. Vou chegar mais perto aqui para vocês conseguirem enxergar. Olha só essa piscininha aqui, pessoal. R$1,15 por R$92 por R$33. Bem legal a piscininha aqui, bem bacana mesmo. Aí você encontra aqui também, pessoal. Olha só, boia. Olha essa boia aqui de cisne. Que bacana. Tem essa aqui, né? E tem uma outra ali, mais lilás, mais gold. Olha que bacana. Só R$130 no atacado e R$180 no varejo. Tá, pessoal? Pessoal, lembrando que a loja, acima de R$300, já sai aí a precinho de atacado. Tá bom? Olha só essa redonda aqui, baixinha. Essa aqui é bem baixinha. Olha só, ela tem R$1,40 por 26 centímetros de altura. Só R$75 no varejo e R$65 no atacado. Pessoal, bem legal, bem bacana mesmo. E tem várias opções aqui, tá, pessoal? Então vem para cá, corre aqui na ABC Kids, aqui na rua Canô, número 432. Você encontra muita coisa legal aqui. E vamos continuar mostrando a loja, porque tá sensacional. Vamos lá.